Ronaldo Santana Santos, conhecido como Rony, foi preso em flagrante no bairro Vila Vitória por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com ele foram encontrados um revólver calibre .38, uma escopeta artesanal, munição, pólvora, 7 gramas de crack e 3 papelotes de cocaína. Através de denúncia anônima, a polícia militar chegou até o acusado e efetuou a prisão. Segundo o coordenador do serviço de investigação da primeira delegacia, Otávio Garcia, Rony já era conhecido da polícia, tendo passagens por tráfico quando era menor de idade. Já tem várias entradas aqui, até com o menor, né? Até com o menor e, infelizmente, dessa vez já é maior e até agora responderá por um crime já grave, né?